Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o uso inútil do comando ls A gente já falou nessa saga, que é uma saga que vai ser bem grande A gente já falou do uso inútil do comando cat Você pode ver o vídeo depois que acabar esse vídeo aqui Seja gentil, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito A gente fala sobre Linux, software livre e esses assuntos Se você gosta, mete a brasa aí, tá bom? Bom, o uso inútil do comando ls Quando eu falo uso inútil, galera, não é que ele é um comando ruim Só que o pessoal não sabe utilizá-lo O uso inútil basicamente é muito ruim quando utilizado em um programa Num scripting shell Porque assim, o comando ls a gente sabe que ele é bastante utilizado E ele é necessário para a gente utilizar no nosso dia a dia Como administrador de sistemas Linux ou NICs em geral Justamente porque ele é um comando bem versátil Ele serve para listar diretórios A gente tem alternativas, mas creio eu que ele é o mais utilizado Então beleza, quando a gente trabalhar de uma forma interativa Que é o usuário administrando linha de comando Entrando no diretório, listando, vendo o que tem, permissão Isso aqui, ótimo, não é inútil Nem um pouco Mas se tratando de um scripting shell, como eu falei O uso é inútil Por exemplo, eu estou aqui no diretório na raiz do sistema E eu vejo o pessoal fazendo isso aqui Um loop for no script Loop for tal E usando o comando ls dessa maneira Ou seja, o ls vai ser executado Vai jogar o status Aliás, a saída dele, o stdout para a variável Vai ficar armazenado aqui E aqui eu imprimo essa variável Mas aqui tem um monte de problemas Olha, ele vai imprimir aqui para mim basicamente os diretórios De uma forma incremental O problema aqui são duas coisas Primeiro, o ls, ele vai trabalhar com kifs Internal Field Separator Então se o arquivo ou o diretório tem espaços Isso já pode quebrar Depende de como o usuário fez a configuração Ou naquele determinado momento Então isso pode ser bem muito falho Segundo, que ele é mais lento Porque ele está usando uma subshell Subshell mais o comando Então olha só o tempo aqui Só para vocês terem uma noção O tempo aqui foi de 2 milissegundos Coisa rápida Porque porra Eu tenho um 3D Reaper aqui, caralho Porra, beleza Não é nada Mas quando começar a aglomerar isso aqui Num programa Num programa que tem 5, 10k de linha Isso aqui vai começar a ficar lento É, acontece Esse pessoal usa muito assim também O ES com o lobby Já vou falar o problema disso Já aumentou o tempo consideravelmente Ele fez uma listagem mais completa Esse globe Estão já entrando Estratando desse globe Aqui vai acontecer o seguinte O shell vai olhar Vai ver que é um globe Um wildcard Ele vai primeiro executar Esse globe aqui Bom, então Isso aqui não tem sentido nenhum Utilizar um LS com esse globe aqui Tem o porquê utilizar Eu vou tirar esse globe aqui Vamos mais uma vez botar O comando time Está lá, bonitinho Olha lá o tempo É esse aqui A gente já viu isso aqui Se eu agora tirar essa subshell Que é executar o comando Uma subshell E botar só um globe Bom Olha lá o tempo Olha como diminuiu Ele fez o mesmo processo O mesmo processo aqui Ele fez A listagem De uma forma incremental O default foi imprimindo Um diretório por diretório Será ser seu wildcard aqui E o tempo é esse aqui Não tem como falhar isso aqui Já com o LS Ele tem Se eu entrar lá no meu home Por exemplo Ele está aqui Vai ver que tem alguns arquivos Que eles contêm espaços Então isso vai depender Da como eu falei Da IFS Internal Field Separator Ele vai mandar aqui Então Vamos fazer um teste aqui Do loopfor Com o LS Olha só o que aconteceu O Jefferson Carneiro Ele foi para baixo Aqui Ele quebrou Então se você botar um teste Aqui Se o diretório O arquivo Por exemplo Jefferson Carneiro RPO Tem Exista A probabilidade De não conseguir achar É alta Porque vai depender Da IFS Uma vez Então ele quebrou Então olha como já é falho Você tem que Ficar adivinhando Em qual ambiente O usuário Como o usuário vai usar Vai estar usando A IFS Não Ah eu posso definir Mas não é uma coisa viável Se você botar Por exemplo Vou tirar o time aqui Se você botar Definir a IFS Como nada Por exemplo Ah Olha Ele vai ficar correto Agora Está vendo Mas Mais uma vez Não é correto Ficar usando IFS Porque é correto Não nesse caso aqui Eu acho que é um caso Bem desnecessário Bom Já se eu pegar Deixa eu botar De volta Aqui Fica bem limpo Aqui Já se eu pegar E botar Com o globe Não preciso de IFS Nenhuma Ob Aqui Olha só O padrão Ele já vai definir Corretamente Eu não precisei setar Lembrando que Eu fechei o terminal Quando eu defini a IFS Ela foi de uma forma temporária Só naquele processo Que eu estava Eu fechei o terminal Abri outro processo Um outro terminal Ele voltou ao normal O padrão Tá bom Então com esse asterisco Que esse globe Ele vai trabalhar De uma forma Bem mais correta Sem falar que O uso aqui É rápido Ele trabalha De uma forma Embutida Com esse globe E eu posso Usar Um eco Por exemplo Eu não preciso Ficar preso Só com o eco 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 Está estranho Isso aí 20F Então Aqui Glob Ele vai pular Quebrar Linha Então Perceba que eu posso Trabalhar De várias maneiras Com esse globe Lembrando que O uso incorreto Do ls É em scripts Bom Se tratando linha de comando Trabalhar com linha de comando Não é nada errado Comando que Eu acho que praticamente Todo mundo usa Então Toma cuidado Com o ls Eu tentei ver outro vídeo Aqui Por que não utilizar o ls Você vê no card Em cima E eu acho Que ele é muito falho E é também Bem antiprofissional Bom Galera Não esqueça dos meus cursos Que estão em promoção Acesse slackjef.com.br Vai ter curso de promoção Ao vivo E gravados Estão todos 30 reais Tá Meu pacote de cursos Aqui Está 30 reais São 8 cursos 115 horas Mais 115 horas De aula Nesses 8 cursos São vitalícios Plataforma própria E certificação No final Todos tem certificação Aqui Todos Então está Para esse valor Faço o pagamento Envio Comprovante Eu faço a liberação Para você Bom Um abração E até o próximo vídeo Eu faço a liberação